Vai, Coreta! Atualmente muitas pessoas são descuidadas com coisas que pertencem a todos. Como com nossos mares, onde pescadores renunciosos matam sem necessidade milhares de animais como tartarugas, aves e golfinhos, juntamente com sua pesca. E ameaçam a profissão daqueles pescadores que usam os mares como propriedade. O oceano precisa da sua ajuda. Se não o protegermos hoje, ele não estará mais aí amanhã. O poder é de vocês!